Você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Atreus. Você também, Rio de Svini. Valeu, Javali. Ai, que fofo que ele foi com a cabeça. O cara tem dois pais, moleque, filha da puta. E é bom aqui embaixo.